E aí pessoal, eu tava, eu tava, todo mundo já, bom, quem tá acompanhando o canal já sabe que eu leio os comentários, né? Eu tento ler todos, na verdade eu tenho lido todos, enquanto o canal é pequeno, você tem um certo controle sobre isso. Mas uma coisa que já aconteceu umas 4 ou 5 vezes foi de comentários assim, sugerindo que eu entrasse num certo assunto que é complicado, principalmente porque o YouTube anda meio esquisito. E aí, dependendo do assunto que você fale, de algumas palavras que você diga, o seu vídeo não é recomendado pros seus inscritos, não é recomendado pra outras pessoas. E você, mas até aí, até aí é um problema assim, de questão de visualização. Mas, dependendo da situação, você pode até ter problemas. O YouTube pode, meio que, enfim, o algoritmo considerar teu canal problemático e daí você vai ter, você vai ter assim, bom, vocês já sabem, né? Você vai ter problemas futuros em relação a isso. Um desses assuntos é depressão. E tem muita gente me perguntando pra tocar nesse assunto, falar sobre isso e tal. Eu já deixei bem claro, eu não sou médico, não sou da área de saúde, então qualquer tipo de recomendação ou abordagem mais direta que eu faça a respeito desse assunto pode dar um problema. Então, geralmente, quando eu falo sobre esse assunto, eu sempre deixo bem claro. Em termos técnicos, se você tá precisando de ajuda profissional, não é internet que você tem que, você não tem que buscar isso na internet. Na internet não deve ser seu caminho. Você tem que pesquisar um médico, alguém formado, né, na área da psiquiatria, psicologia, ou mesmo psicanálise, porque são três ramos bem diferentes um do outro, não é a mesma coisa, psiquiatra, diferente de psicólogo, que é diferente de um terapeuta, que é diferente de uma psicanalista, são coisas diferentes. E não tem como dizer exatamente qual é o melhor, porque vai depender de como você interage e qual vai ser a sua dinâmica com o médico, com o profissional. Tem pessoas que terapia é perfeito, tem outras pessoas que um psiquiatra, que não vai necessariamente conversar muito com você, ele vai mais te receitar alguma coisa pra controlar algum desbalanceamento químico no seu corpo e vai te fazer muito bem, senhor. Pode ser, assim, uma resposta mais rápida e tua qualidade de vida vai dar um salto. Então, não tem como dizer exatamente o que que é. A internet pode ser terapêutica? Pode, pode, você pode conversar com pessoas e isso pode te ajudar, mas eu vou ser honesto. Eu acho que, principalmente quem tá com deprê ou com ansiedade, e eu vou lembrar mais uma vez, você tá de saco cheio, você tá de bode, pô, não tô com vontade de fazer nada, isso não necessariamente é deprê, não necessariamente isso é depressão. E você, ansioso, não é igual uma pessoa falar assim, comprei um negócio pra você, um presente, eu vou te dar no final do dia, quando eu sair do trabalho, eu passo aí e te entrego. Ai, nossa, como eu tô ansioso. Isso não é ansiedade. Não no sentido clínico que atrapalha a sua qualidade de vida, que, sabe, vai te dar problemas de saúde, vai te trazer muitos problemas sociais, te impedir de dormir, com insônia, etc. Sabe, ser uma pessoa saudável, normal e feliz. Não é disso que eu tô falando, eu tô falando de outra ansiedade. As pessoas não necessariamente, elas usam as palavras com a definição do dicionário, né, com a definição correta delas. Tudo vira simbolismo, subjetividade e guerra de narrativa. Então, não vou nem entrar nos méritos aqui, porque vai acabar caindo pro assunto político, mas vamos deixar bem claro, né? Bullying é algo bem específico. A pessoa virar e falar que você é feio, que você é bobo, que você tem cara de melão, isso não é bullying, né? E, às vezes, nem te chamar de filho da puta, ou seja, de que for, isso é bullying. Bullying é algo bem específico. Se você quiser saber o que é bullying, dá uma pesquisada, o que é bullying. Mas vai num site que saiba o que você está dizendo. Não vai em canal de youtuber que não tem a menor ideia do que é bullying, nem em programa de rádio que, muitas vezes, fica falando as coisas sem saber o que é. Quer saber o que é ansiedade? Quer saber o que é depressão? Existem blogs específicos ou sites específicos que vão poder te ajudar. Você entenda o que é isso. Assim como mudança de humor não é bipolaridade. Bipolaridade é algo bem específico. É uma doença séria. E não é porque uma pessoa de manhã cedo chegou de bom humor no trabalho de tarde da puta da vida que ela é bipolar. Teve uma época, não sei hoje em dia, mas teve uma época que todo mundo era bipolar. Ah, é bipolar, é bipolar. Calma, não é assim. Mas vamos falar então de depressão, porque tipo, eu sofro com isso desde criança. A primeira vez que eu me lembro de sentir depressão eu tinha acho que sete, oito anos. O que é meio grave, né? Uma criança não deveria se sentir deprê. Até por conta, ela está em fase de crescimento, tem muito hormônio, ela é bem agitada. Se ela tem uma vida social ok, convive com outras crianças e não tem problemas maiores na formação dela e dentro de casa, é bem difícil e improvável uma criança ter deprê. Claro que também existe depressão que não necessariamente tem a ver com o ambiente. Às vezes é um desequilíbrio, uma coisinha fácil de resolver. Algo que seu corpo está produzindo em excesso ou em falta pode gerar isso aí. Mas eu vou falar da minha experiência. Porque eu já fui para psicólogo, para psicanalista, já fui para terapeuta e para psiquiatra. E volta e meia eu estava tendo deprê. Porque o meu problema, eu tenho quase certeza que é químico. Claro que existem outras explicações. Não é só algo desregulado no meu corpo. Não é só, de repente, algum hormônio que está sendo produzido em excesso ou em falta. Existem também coisinhas com a parte do social e tal, mas eu não vou entrar nesses méritos agora. O que eu quero falar com vocês foi como se eu tivesse enfrentado o primeiro problema de depressão com 7, 8 anos de idade e ele está comigo até os dias de hoje. Na verdade, foram fases longas na minha vida. Foram ali 4, 5 anos de depreda e eu melhorava. Depois mais 10 anos eu melhorava. Depois mais muitos meses eu melhorava. Enfim, era um efeito sanfona. E o que que me ajudou a ir vencendo a deprê? Isso não é uma receita de bolo. Eu não vou passar para vocês quantas xícaras, quantos copos, quantos ovos e vai dar o resultado X, desejado. Isso funcionou para mim, certo? Então, é uma experiência que talvez possa ser útil para você. Enfim, você pode até tentar, mas não necessariamente vai ter o mesmo efeito em você. Comigo, eu usei um conjunto de paliativos que no final funcionaram como algum remédio. O primeiro e mais efetivo, obviamente, para mim, foi exercício físico. E eu comecei a malhar muito cedo. Eu comecei a malhar... Bom, primeiro que eu sempre pratiquei esporte na minha vida, até enquanto eu era criança. Eu fiz natação muito tempo, enfim. Mas quando eu estava na minha fase adolescente, em 14 para 15, eu comecei a fazer musculação e eu me apaixonei por musculação. E todos os períodos da minha vida em que eu estava me dedicando à musculação, eu tive zero de problema espiritual, problemas com depressão. Zero. Mas, obviamente, que para eu potencializar os efeitos positivos do exercício físico, da musculação na minha vida, melhorou a autoestima, melhorou a segurança, melhorou a redução de peso e o aumento de massa muscular, melhorou as noites de sono, que eram praticamente perfeitas, enfim. Junto a isso, orar me ajudou demais. Eu não sou ateu. Eu tive uma fase na minha vida em que eu era agnóstico e um curto período em que eu era ateu. E foi o pior período da minha vida. Porque o sentimento de solidão, abandono e despropósito ou não propósito foi muito forte. Dentro do meu peito eu não consegui lidar com isso. Eu não fazia o menor sentido lógico para mim imaginar que a vida é um acaso. É uma série de eventos cósmicos, de probabilidades muito pequenas e que de repente surgiu a vida e que isso aqui é só isso e quando acabar, acabou, não tem mais nada. Isso não faz sentido lógico nenhum para mim. E antes que você me pergunte, então você acredita num ser gigante que vive sentado em cima de uma nuvem com uma barba branca que fica dizendo pirim-pim-pim e fica criando as coisas? Não, não, não estou dizendo isso. Eu também não vou tentar convencer ninguém de nada, mas para mim não faz sentido que não exista nada maior do que eu, ou maior do que a própria vida. Isso não faz sentido para mim. Então orar junto com a atividade física foi quase que 100% perfeito. Ainda faltava uma coisinha que eu vou chegar lá, que era extremamente importante, diga-se de passagem. Mas só o fato de orar, e veja, eu não estou falando de religião, não estou falando de dízimo, não estou falando de ir à igreja, nem fazer parte de uma comunidade religiosa. Eu estou falando de espiritualidade, algo maior do que a religião. Não estou falando de misticismo, não estou falando de esoterismo, eu estou falando de espiritualidade. E você não necessariamente se prender a dogmas religiosos, mas entender os evangelhos, Jesus, e praticar as boas lições que ele deixou e que são todas incontestadas. Seja você ateu ou não, tenha você a religião que você tiver ou não. Mas orar, simplesmente agradecer, pedir proteção, pedir sabedoria, luz, pedir por outras pessoas que eu conhecia, que eu não necessariamente conhecia muito bem. Quando, por exemplo, quando eu estava frequentando, foi o ápice da minha forma física, que eu ia de segunda a sábado na academia, eu orava pelos auxiliares de serviço geral que trabalhavam lá. Eu orava pelos personal trainers que trabalhavam lá. Eu orava por algumas pessoas com as quais eu convivia únicamente e exclusivamente dentro da academia. Além da minha família, de amigos, pessoas importantes para mim, pela minha vida, pela minha alma. Enfim, isso foi um período muito bom para mim, foi um período maravilhoso. Então, o exercício físico e a oração foram... foi feijão com arroz, casou perfeitamente. Mas, subjetivamente, para a minha vida, para o meu ser, para o meu bem-estar, eu precisava de arte. Então, quando eu combinei essas duas coisas com escrita, eu escrevia muito e desenhava e gostava de criar coisas digitais, criar cenários. Eu ia para um criador de mapas digital e ficava criando cenários. Modelagem com massinha. Eu não sei nem se existe massinha, mas deve existir. Mas eu fazia modelagem com massinha. Eu ficava criando... Hoje em dia, eu acho que existem coisas melhores do que massinha. Inclusive, quando artistas estão criando action figures, eles usam argila e usam outros produtos de modelagem que servem de base para action figures. Então, eu fazia numa época que ninguém sabia o que era action figures. Esse termo nem era popular. Era um termo bem específico dos Estados Unidos. Aqui, o pessoal chamava de boneco. Eu fazia isso também. Criar blocos. Ficar montando blocos. Também um exercício artístico, além de matemático. Remixar músicas. Músicas que eu gostava. Eu ficava remixando essas músicas. Ficava deixando as mais longas. Eu brincava com a música para partes que eu gostava da música. Eu tentava encaixar com que essas partes ficassem mais longas. Então, tudo isso que está ligado à arte, foi subjetivamente falando, para mim, algo perfeito. Casou muito bem. Coisas físicas e coração. Eu me lembro que eu e uns amigos, nós chegamos a criar um programa de rádio falso. Criamos... E foi bem divertido. Putz, foi muito maneiro. Com quadros, etc. Menos a parte da música. Era mais a questão dos quadros, da interação com ouvintes e tal. E também nós criamos um horário político bizarro. Como programas de humor da década de 80 e 90 faziam muito, a gente fez um programa... A gente tinha uma câmera e a gente fez um programa de horário político bizarro. Candidatos bizarros. Foi bem legal. E também criamos um roteiro e fizemos um curta-metragem de ação. Luta e tal. Então, assim, eu mexia com o cinema amador. Eu fiz roteiro. Escrevi histórias, contos, livros mesmo. Uma peça de teatro. Eu trabalhei com modelagem. Desenho. Desenho de quadrinho. Muita coisa. Mixagem de música e tal. Tudo isso com a espiritualidade e o exercício físico venceram, derrotaram, assim, melhor do que qualquer terapia, qualquer médico, qualquer remédio, qualquer coisa. Mas foi um conjunto dos três. O principal, o que derruba a depressão, assim, de cara e melhora a minha vida em 70%, é o exercício físico. E os outros 30% vêm com a oração e com a arte. Para eu me sentir 100%. No entanto, a arte, principalmente a arte, ela me empurra para a frente dos 100%. Eu me sentia o dobro dos 100%. É difícil explicar isso, não. Como é que você diz que uma pessoa está se sentindo 200% melhor? Eu não sei se isso vai fazer sentido para vocês. Algumas coisas são meio esquisitas. Mas isso foi o que eu fiz. Talvez nada disso que eu falei seja suficiente para você. Você pode estar passando por outra coisa. que é mais especificamente um desequilíbrio químico que não necessariamente a atividade física vai ajudar a regular. Ou talvez sejam saídas que você ainda não tentou. O exercício físico. E olha só. No meu caso, foi musculação. Para você pode ser corrida. Para você pode ser natação. Porque junto com a musculação, eu nadava na praia. Eu nadava 20 minutos na praia. E o sal do mar e aquela temperatura gelada fazem um bem para a saúde absurdo. Sal serve como descarrego de energia. Nós somos energia. Também. Nós temos muita energia. Energia cinética. E para quem não é ateu, como eu disse, tem a questão da energia espiritual. O mar é um ótimo descarrego de coisa ruim. Bom, mas daí já vai uma questão de fé. E essa visita diária ao mar, e eu ia depois das 4 horas da tarde, que o sol não era aquele sol cancerígeno, nocivo para a pele, era... Inclusive, eu bronzeei para caramba, tá? Achar que o sol de depois das 16 horas ou a partir das 16 horas não queima é um mito. Mito. Ah, eu vou meio-dia, eu vou 10 horas na praia porque eu quero queimar. Mito. Isso é um mito. É uma lenda. Se você for no sol até as 8 da manhã, 8 e meia, o máximo, ele estourando 9, ou a partir das 16 horas, você vai bronzear igual. Correndo praticamente zero risco de pegar coisas nocivas do sol e, enfim, futuramente enfrentar um envelhecimento precoce da pele, cheio de manchas e marcas, ou mesmo câncer. Então, pegar o sol depois das 16 e antes das, acho que 8 ou 9 horas da manhã, é excelente. Se você quer pegar bronzeado, funciona. E essas visitas ao oceano, visitas ao mar gelado, me faziam bem pra cacete. Então, todos esses conjuntos, esse conjunto de coisas, pra mim, funcionam muito bem. De repente, pra você, pode ser uma bicicleta, skate, basquete, futebol, squash, qualquer tipo. pular corda, que é um exercício pra queimar a barriga e as gorduras mais difíceis do corpo, não tem nada melhor como pular corda. Ou o exercício que aquela atriz do filme Flashdance faz quando ela tá se aquecendo. Eu tenho um amigo que ele tem obesidade infantil. Ele, desculpa, ele tem, não é obesidade infantil, é obesidade infantil também, mas ele tinha aquela doença do açúcar. Diabetes. Ele teve diabetes infantil, que é uma das mais perigosas. E ele, ele nunca conseguia, exercício físico não funcionava com ele, ele adorava dizer que ele era gordo, porque a vida o fez gordo, que não adianta ele fazer exercício, que com ele não vai dar, que não sei o que, aquela conversa, né, que pra uma ou outra pessoa é verdade, mas pra muita gente não é. A pessoa simplesmente ainda não acertou. E ela gosta de dizer que ela é gorda, porque a vida a fez gorda. Mas, eu passei esse exercício do Flashdance pra ele, e ele diminuiu 45 quilos. Ele fazia 3 vezes por semana, você pode começar com 5 minutos, na velocidade e intensidade que a menina do Flashdance faz. O exercício que ela fica pulando parada no mesmo lugar. É só ver essa cena do Flashdance que vocês vão saber do que eu tô falando. Ele começou com 5 minutos, ele quase não aguentou os 5 minutos, e você que deve estar me ouvindo, é 5 minutos na nada. Então, tenta fazer. Se você nunca fez, tenta fazer. Vamos ver se você aguenta. Ele começou com, acho que 3 ou 5 minutos, até, no máximo, 45 minutos. Se você conseguir 45, não precisa ser na intensidade do filme. Quer dizer, é na intensidade do filme, mas você vai fazer 5 minutos bem rápido, 5 minutos trotando, 5 rápido, 5 trotando, porque intercalar velocidade rápida e devagar queima gordura como nunca. Claro, ele também tomou vergonha na cara e parou de se entupir de fritura e açúcar. E massa. Ele comia, ainda comia, mas era bem menos. E isso, junto com o exercício físico, fez ele perder 45 quilos. E eu lembro que ele não acreditava no resultado. Eu acreditava. Eu que passei a minha fé pra ele. Mas, enfim, deu certo com ele, e deu certo comigo, e talvez dê certo com você. Ah, mas é muito chato ficar pulando corda, ou pulando no mesmo lugar, parado. E eu colocava a trilha sonora do filme do rock. Pra mim, funcionava muito bem. Depois de um tempo, eu acrescentei Rolling Stones, ECDC, U2, Dire Straits, e uma série de outras musiquinhas, e pra mim, passava voando o tempo. E não era desprazeroso, e não me cansava, e não doía, e eu ia de boa. Então, assim, talvez a arte possa ser catársica. Pra você, pode ser um exorcismo pra você. A oração dificilmente vai te fazer mal. Dificilmente. Eu nunca ouvi falar de ninguém que ficou pior por orar, e por agradecer, e por pedir por outras pessoas. Pedir proteção, pedir luz. Nunca ouvi falar de nenhum ser humano que ficou pior porque começou a orar. A não ser que essa pessoa tivesse um problema terrível. E aí o problema não foi a oração, foi o choque da oração com alguma outra coisa. Mas, honestamente, são casos muito particulares, específicos do mundo. A não ser que você seja um desses casos, dificilmente orar que vai te fazer mal. Exercício físico. Moderado, feito de forma responsável, nunca ouvi falar de nenhum ser humano no mundo que tenha piorado a sua vida por ter começado a praticar atividade física. E arte, honestamente, por mais ou por menos artístico que você se considere, ainda assim, você produz alguma arte. Talvez você não saiba, mas você produz. você não tenha consciência disso, mas com certeza você produz. E existem inúmeras formas de se produzir arte. Talvez você não tenha encontrado uma que te agrade. Assim que você encontrar, e veja, para você poder encontrar, você vai ter que procurar e testar várias, eu tenho certeza que você vai começar a melhorar só pelo fato de você estar produzindo arte. Nem que seja para você pegar as coisas que estão te incomodando e colocar na arte. Muitas coisas que me incomodaram eu escrevia a respeito e coloquei em um personagem. Ou eu desenhava aquilo. Ou eu pintava, ou eu modelava. Enfim, acho que deu para entender. Então, esse é o testemunho de como foi para mim um enfrentamento e a vitória sobre a depressão e a ansiedade. claro que quando eu não faço essas coisas e eu não tenho feito atividade física de um tempo para cá e tenho orado menos do que eu gostaria e também não não tenho mais ido ao mar, não tenho mais ido nadar. Então, essas ausências dessas coisas têm pesado. Têm dificultado a questão da ansiedade. Mas, eu sei que elas funcionam. Ah, então, por que você não faz? aí esse assunto é para outra história e outro vídeo. Espero que esse vídeo tenha ajudado e tenha sido legal para quem assistiu. Valeu, um abração, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.